bom dia boa tarde boa noite galera que quem tá falando é um fio trazendo mais uma gameplay pra vocês e hoje galera vou estar mostrando como que a gente doma essa fênix cara olha essa fênix que top eu vou mostrar que local pra vocês tá que tem muita gente que não sabe quando você tiver o fazendo com este dia o padre 19 pro 20 que eu vou fazer lá na frente aqui nesse local aqui ó é que eu não vou lá pra ouvir ficar mais dinâmico mas vocês vão saber quando vocês foi entregar com esse lá e tal pegar o nível 20 e monta no cantinho ela vai dar com esse pra vocês a pegando essa missão pra poder matar o de chama de pedra que incandescente que são esses daqui também dá para domar como vocês podem ver aqui ó também dá para domar mas a fênix azul além de ser mais bonita ela é um pouco mais forte então achei melhor domar ela vocês vão subir até 200 e 230 mais ou menos aqui ó tem uns 200 você já vai encontrar várias aqui uma dica galera deixa ela com a vida menor que você conseguir porque eu tentei duas vezes domar ela com a vida na metade não consegui ela me derrubou eu só consegui tomar essa daqui porque eu deixei ela quase morrendo mas muito 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 pouco para morrer voltando daí eu montei nela e só foi verde então não tive dificuldade para domar tá aí quando você tiver nesse nível já você vai estar bem forte para matar o seu o seu arco você já vai estar muito mais forte então você mata muito mais rápido então tipo você não vai ter muita dificuldade nossa se bicho está forte e os lá de cima é mais fraco parece é o de lá de cima é mais fraco mas aí você deixa ela nível bem baixinho bem baixinho bem baixinho mesmo aí você monta porque pelo que eu vi ela não é ela é meia risca e ela vai te derrubar cara se você não deixar nível baixo a não ser que você tem muita sorte ela começa no verdinho né porque eu sei que é do ditado humano ali é você começar no verdinho e não pode ir à sequência também né mas tem que estar mais forte do que os que está lá em cima mas ela olha a altitude que ela que ela chega 400 é uma atitude muito muito boa pra pra um pet que a gente está nível 20 ainda eu vou sempre quando eu tiver domando algum pet galera é algum pet alguma montaria eu vou estar trazendo pra vocês local certinho então só colocar o mapa aqui eles vão aqui nessa área caldeira quebrada para quem quer tomar a fênix do bico azul que esquece daqui então esse vídeo é um vídeo rápido mas vale a pena passar pra vocês aí que tem gente que não sabe que é domar ela e não sabe onde fica então recapitulando vamos lá você vai pegar quando você pegar com esse do nível 20 você vai vir aqui vai subir até mais ou menos 200 metros chegou 200 metros olha daqui já dá pra ver uma só que ela está bem alta ó tem essa daqui que é vermelhinha para quem quiser pegar vermelha pega vermelha e tem a chama azul você sobe até 200 metros bate bate nela com o seu a sua besta next o arco flecha e deixa a vida o máximo baixo que você conseguir fica até estranho é máximo baixo mas deixa a vida no bem bem pouquinho e você tenta tomar ela porque daí acho que não tem muito erro olha que linda cara essa frente meu deus do céu que top cara top 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 então galera é essa dica que eu tenho pra passar pra vocês é é um vídeo rápido mas vale a pena assim como eu vídeo do dragão irme sempre quando tiver uma montaria assim bem legal vou tá passando pra vocês espero que tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui até breve valeu falou vagabundo